Oi minha, tudo bem com você? E que tá começando mais um dia aqui no meu canal? E esse vídeo é vlog no parque, tá gente? Eu estou aqui no parque de IELTS Eu tô com a minha prima Eu não tô pegando o meu olho A Nava da minha prima Gente, aqui eu tô no parque de IELTS Porque eu já fui no Itabuna E o daqui é maior, que aqui tem muito, aqui tem mais brinquedo Aí a gente vai aqui, tá? Gente, eu tô morrendo de medo Eu já fui no range da Itabuna, fui no stream, fui na Boutain-Russe da Itabuna Mas eu não sei se eu vou no range, é aqui Porque o stream O anoté é russa de Itabuna A minha perna ficou inchada, que bateu Mesmo assim, me segue lá no meu Instagram Que é Eiterone Prats Tô bem E gente, eu tô aqui esperando das 6 horas Que eu vou pegar o passaporte de 6 a 8 horas Então eu vou gravar tudo direito pra vocês Em quase todos os brinquedos, tá? Eu tô com medo Eu posso falar? Tá me desafiando E no range, na terceira cadeira Gente, eu tô muito com medo Mas eu desmaio lá em Itabuna, eu vou desmaio nesse, né? Então eu vou ir Né? 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 Pouca, a gente, vou mostrar tudo pra vocês Agora, o primeiro brinquedo que eu vou pra ser a casa assombrada Tá bom? É aqui, gente Gente, eu já tô só tá bom A minha casa vai ser a casa assombrada Essa aqui não é a casa assombrada não É a de lá A casa assombrada é a de lá, ó Tudo bom Eu tô muito com medo Gente, eu tô com medo De não range de novo Porque eu sei comer a pior coisa A gente vai entrar agora Gente, já tô aqui Ai, meu Deus Senhor Gente, eu tô aqui na casa assombrada Ai, meu Deus Ai, agora Viva Gente, eu sei Ai, meu Deus Ai Ai, rápido Eu percebi que era muito assustador Já vai descer, repara Já vai pressionar lá embaixo, ó Ha, ha, ha Ai Ai, meu Deus Não dá muito medo, não Diz que eu acendi a luzinha Desce, amor A gente tá ali no samba Duda tá aqui, tá vendo Só tem eles dois Pera aí Eu tô gravando Eu tô gravando Teronghi tá bravo, mãe Olha isso Olha isso Olha isso, mano A outra Gente, ele tá no No Não dá muito tempo Não dá muito tempo E quem tá gravando É a nave Lá aqui, ó Teronghi tá caindo Solta, Teronghi Solta Solta a mão, Teronghi Pode 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 Cara, o cara caprichou Agora Acabei de sair do samba Com o Duda tipo, todo mundo bora então, pode agora eles vão aqui, tá vendo como é é o viking tá bom, e é isso, eles vão na ponta ali, ó vocês estão vendo que eles estão negociando ali é o passaporte enfim, vamos ver o que vai acontecer com eles, né então, gente eles já estão já começou a balançar a cara de taironha lá mas Duda, Duda vai gravar, enfim mano, eu tô rindo demais cara, eu tô rindo tanto, enfim começou, ó ó, ó a graça da Duda o taironha já tá gritando ó enfim, eu quero ver a hora mas que todo mundo vai gritar eu tô vendo que a Duda vai voar então é isso, né taironha, vocês estão ouvindo o grito de taironha, mano quem tá ouvindo, deixa o like aí e é isso, corre pra deixar o like, cara porque é muito engraçado ver as caras deles vamos ver as caras deles olha lá olha lá o taironha tá quase chorando e é isso pra ver eles dali, ó vamos descer a água enfim olha aí então voltando né a reação de Duda qual foi sua reação, Duda? e você, taironha? aí gente, agora a gente vai aqui no na sobrinha é, vai gente, eu tô indo primeiro primeiro eu tô indo nos normais pra depois ir nos piores esse aqui, ó ele vai subindo e descendo é o, a sobrinha é a sobrinha nossa, tá errado demais, cara não ir eu vou morrer gente, eu ia estar passando meu Deus se aqui desce e sobe o homem só fica foi aqui que eu passei mal na tua vez eu tô gente do céu foi nessa aqui que eu passei mal na tua vez foi isso eu tenho que usar no menino aí eu vou precisar cancelar porque tá muito gente também tá com medo de ir no rancho, entendeu? o rancho que é o rancho e ele tá tipo não, não vou na puta não, não vou na puta eu tô sem medo eu tô sem medo gente eu tô sem medo obrigado, senhor eu tô viva eu vou de novo na estante ih, gente eu tô sem medo ó, Návila ih, eu não fico com medo não, véi mentira que eu não fico com medo mentira que eu não fico com medo eu vou de novo na estante acabou? agora tracou agora tracou eu acho que a minha prima que ela vou gostar dela só que ficou assim mas eu vou tentar botar aí pra vocês gente essa vez eu não fico com muito medo não mas eu vou de novo na estante com ela de novo ai gente é muito massa eu tirei o óculos porque vai que caiu, né? e agora eu vou nessa aqui, ó gira muito rápido então vamos minha prima vai gravar e ele está aqui agora né, eles vão aqui nesse troço aqui e eu vou ver eu vou ver não, né eu vou gravar como é que vai ficar mano, eu estou tremendo porque eu fui na droga do Ranger e é isso então, gente voltei e eles vão aparecer aí a qualquer estante olha lá eles tá bom então vamos ver, né como é que vai ficar ai meu Deus ai meu Deus tá bom e esse brinquedo ele vai subindo cara, eu estou rouca porque eu gritei no Ranger mas sem comentários gritei não de medo da gente eu estava preocupada com minha vida tô brincando mas eu estou um pouco rouca já e é isso agora esse brinquedinho eu quero ver a cara do Tayroni, né como vai ficar no vídeo e a minha voz está uma bosta nesse negócio e é isso, tá eles só ficam rodando o Tayroni estava com foa e eu queria ir nesse negócio é isso enfim vai ficar rodando ficar rodando ficar rodando é isso, galera eles já acabaram isso aí ai meu Deus ai meu Deus eu voltei entendeu com minha voz uma bosta mas voltei então essa aqui é a Jeep Jeep acho que é a que se fala corrida eu acho ou é pular ah, é pular pular é eu acho que é pular mesmo então eu acho eu acho então é ver o significado ali a palavra Jeep 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 então eles estão lá aqui e lá se que dá tchau por favor Duda obrigado não é porque nem pegou eu como eu estou bela hoje mas também eu vou te botar uma foto enfim enfim entendeu o treino parece um pirralho é isso então o que está acontecendo eles estão girando em forma de uma esfera eu acho ou de não é de uma bola gente é a mesma coisa na sua burra então eles estão bem ali ó parar parar e vai começar a pular é isso que vai acontecer com o brinquedo entendeu tá vendo tá vendo é isso que vai acontecer e eles começam a pular eu acho que é pular que se fala isso galera tô com muita preguiça de gravar e estou mas como é isso né aí ó tá gritando tá quase gritando gente gritando vai acontecer eles vão na montanha-russa que eles escrevem lá então eles vão dar a volta e não dá pra gravar aqui porque aqui é muito escuro gente aqui é tipo deserto tá vendo é um lugar bem longe não lugar bem longe não meu terroço tá longe e é isso aí eu não sei onde eles estão não faço ideia e eu só vou gravar aqui que eles estão indo aqui entendeu beijo beijo então gente o que acharam opa então gente esse foi o vídeo eu tô aqui no parque então a gente eu acho três vezes um lanja duas vezes eu não tô ganhando então gente já vai deixando o seu like se inscreva-se no canal por favor tá e me siga no meu Instagram que é eiteronifrace então vamos chegar a 500 então a gente ainda esse ano não sei né mas vai que a gente consegue chegar a 500 então falta só falta só porque eu acho inscritos mas quando eu não então não falta ficar dentro inscritos porque quando eu não chega a 500 então tchau tchau